A Sorrilha A Sorrilha Eu pretendo levar a vida Pois chorada A minha mocidade Perdida Da tempestade O sol nascerá E desta saudade Eu quero alguém para amar A Sorrilha Eu pretendo levar a vida Pois chorada A minha mocidade Perdida A Sorrilha A Sorrilha Eu pretendo levar a vida Pois chorada A minha mocidade Perdida Perdida Da tempestade O sol nascerá E desta saudade Eu pretendo levar a vida A Sorrilha A Sorrilha Eu pretendo levar a vida Pois chorada Pois chorada A minha mocidade Perdida A Sorrilha Eu pretendo levar a vida Pois chorada A minha mocidade Perdida Eu pretendo levar a vida Não faz assim, vai, vai por mim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Não faz assim, vai, vai por mim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Vou pro samba, aí mangueira, talvez fique a noite inteira Amor, dinheiro e muamba, não é força pra me tirar do samba Amor, dinheiro e muamba, não é força pra me tirar do samba Não faz assim, vai, vai por mim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Você já furou o meu sul, não quebre o meu tamborim Eu vou pro samba, aí mangueira, talvez fique a noite inteira Amor, dinheiro e muamba, não é força pra me tirar do samba Amor, dinheiro e muamba, não é força pra me tirar do samba Não é força pra me tirar do samba Não é força pra me tirar do samba É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua Para que falar Para que falar, pra que brigar sem ter razão Se existe outra solução É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua É bobagem sua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua É bobagem sua É bobagem sua Eu não lhe troco pelos amores da rua 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 Não lhe troco pelos amores da rua É bobagem sua Eu não lhe troco das mãos da rua Se o coração ferir, quando lembrar de ti Me lembrarei também, deste amor proibido Fácil demais, cura e preta Servi de partos em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor porque não tens mudor Faço tudo pra evitar o mal Vou pelo mal perseguir Só o que faltava era esta Fui trair meu grande amigo Mas vou limpar a mente Sei que ele é bem, ele é inocente Sabes que vou partir Com os olhos, braços d'água e o coração ferido Quando lembrar de ti Me lembrarei também, deste amor proibido Fácil demais, cura e preta Servi de partos em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor porque não tens mudor Só porque não tens mudor Só porque não tens mudor